Hoje mesmo pessoal, sexta-feira acabou de vazar uma imagem aí de uma possível nova atualização do Car Park Multiplayer Só que tem um problema cara, essa imagem não me convenceu muito bem não, tá véi? Até porque não é uma imagem tipo oficial, oficial dos criadores cara, da página oficial do Car Park Essa imagem não veio, tá véi? Até porque eu fui ver lá o perfil lá oficial dos criadores do Car Park Multiplayer Que é a Uzi Has Game, onde ele sempre avisa quando vai vir nova atualização e lá pessoal, não tem nada, não saiu nada de novidade Não saiu essa imagem que vocês vão ver aí agora, tá véi? Sim, essa imagem aí é uma imagem aí que saiu aí pra todo mundo Dizendo que cara, nova atualização, só tem isso, tá escrito ali na imagem, tem um bocado de personagem aí E obviamente eu vou até analisar direito aqui com vocês, tá pessoal? Como vocês podem ver, essa daqui é a imagem, como vocês podem ver ali no canto, bem em cima da minha câmera tem ali O Games Company, O Games Company Eu não, nunca ouvi falar dessa empresa, tá cara? Eu procurei aqui no Instagram, algum Instagram com esse nome, alguma coisa assim Nada, tá pessoal? Não encontrei nada Fui olhar lá no perfil oficial da empresa, né? Que criou o Car Park Multiplayer, que é a Uzi Has Games Olha só isso aqui, mano, tem nada, tá véi? Nada de novidade, nenhum stories, nada dessa imagem, tá vendo? Só simplesmente brotou essa imagem aqui do nada, tá? Falando no update Podemos ver ali, cara, que não tem personagem diferente, tá? Caso seja aí uma nova atualização, pelo visto só chegou roupas Ou só vai chegar roupas, né? Nessa nova atualização, como vocês podem ver Roupas de rapper, como vocês podem ver ali em cima, o cara pulando Tem roupas com os detalhes do Car Park Multiplayer Olha só essa roupa aqui, a imagem fica borrada Porque, pessoal, eu dei zoom aqui, então a qualidade vai ficar realmente perdida Aqui tem uma imagem, ó, de um Mustang Que tá nessa mulher ali Tem essa roupa aqui, ó, com o cara que tá com capuz Uma máscara e tal E aqui temos o quê? Um cara, um calvo aí, ó Um careca, com a roupa da Argentina Da campeã da Copa do Mundo, tá véi? E aqui tem jogadores de basquete Também tem essa roupa aqui, ó De policial, feminino e tal Cara, tem essas roupas aqui, mano Que foi só isso que eles anunciaram Provavelmente vai vir sim carros novos Provavelmente vai vir sim, tipo, funções novas É, animações novas, tá véi? Como vocês podem ver, ó Cada um tá fazendo uma pose, olha só Cada um tá fazendo uma pose Esse cara aqui tá saltando Essa mulher aqui tá dançando, tá, cara? O bombeiro aqui, mano O bombeiro tá o quê? Tá fazendo uma posição ali, tipo, empurrando alguma coisa Como se tivesse que abrir uma porta Algo assim, tá, véi? Uma emergência É, cara, só com essa imagem dá pra viajar muito aqui Pensando várias coisas, tá, véi? E o ruim dos criadores do Carpark Multiplayer É que eles não dão um aviso concreto Eles não falam o que vai vir Eles não falam o que estão fazendo Eles só lançam isso New update Nova atualização É só isso que eles lançam E a gente que se vire pra especular Talvez seja realmente essa a intenção deles Quer que a gente crie expectativa Quer que a gente pense o que pode ser Só que a gente não quer mais nada A gente só quer otimização A gente que tá aqui sofrendo Tem gente que tem celular fraco Tem gente que gostaria muito de gravar vídeo desse jogo Mas não consegue Tem gente que gostaria só de jogar mesmo Só de jogar, nem que fosse no offline mesmo Nem consegue porque o jogo nem pega no celular Porque é incompatível Ou sumiu da Play Store Ou não roda bem Enfim Esse jogo Como vocês podem ver Ele tá evoluindo Tá recebendo atualizações Tá cada vez mais Melhorando Só em questão de detalhes Em questão de detalhes Dentro do jogo Eles estão melhorando bastante Gráfico Carros Bodykits Animações Roupas E tal Casas E tal Áreas novas Isso eles estão Ó Tão de parabéns Cara Mas a otimização É o que falta É o que todo mundo quer É o que todo mundo pede Beleza Estou aqui no Discord Cara Vocês podem ver Que eu tô na aba De novidades Na aba De notícias Aqui ó Ali em cima No cantinho ali Vocês podem ver CPM News É a sala que eu tô aqui E como vocês podem ver Pessoal Nenhuma novidade Nenhuma notícias Lançaram aqui Tá véi Isso aqui é o Discord Do Carpark Multiplay É aí mano A comunidade É onde os criadores Sempre postam aí ó É novidades Tá Como vocês podem ver Tem esse cara aqui Mance Ele é um dos criadores Aí Ele ajuda A desenvolver o Carpark Multiplay Pelo visto Tá véi Mas Como vocês podem ver A última postagem dele Foi dia 24 Do 6 Tá mano De 2022 Nunca mais eles postaram nada Pode ser sim Que eles Estão postando Tipo Outro perfil Outro perfil Do Instagram Outra rede social Pode ser sim Que eles estejam Postando só lá E por isso Que eu tô com essa dúvida Se essa imagem Realmente é real Ou não Tá pessoal Por isso que eu tô Com essa dúvida aqui E cara A roupa desse cara Parece muito uma roupa de guerra Mas eu tô pensando aqui Comigo mesmo Cara Por que eles não Trazem umas roupas Mais estilosas Tipo Essa roupa aqui Desse cara aqui Cara Com certeza Eu usaria aqui Com certeza A roupa desse aqui Também que tá saltando Com certeza eu usaria Mas eu não Não me imagino Cara Com a roupa de jogador De futebol Dirigindo uma Ferrari Por exemplo Um jogador de basquete Cara Dirigindo um caminhão Tudo bem que é da hora E tal Mas imagina um jogador de basquete Tirando foto Cara Do lado de um guincho É da hora isso pessoal Mas eu também cara Queria que viessem roupas Com um estilo Tipo Normal Um estilo padrão Que você pode personalizar Do jeito que você quiser Roupas normais Sem ser roupas Temas Tá Alguma coisa Pra eu escolher A camisa que eu quiser Short que eu quiser Seria da hora Se eles trouxessem Mais opções Tá velho Mas é isso Tomara Tomara Que realmente Seja mais uma atualização Tomara que eles tragam Otimização E vamos ver Se realmente Está por vir aí Um novo update Os donos não se pronunciaram Essa imagem aqui Foi a única coisa Que acabou saindo aí E vamos ver Daqui a uns dias Vamos ver Se vai sair mais novidade Aí mano Estamos no aguardo E é isso Esse vídeo foi só Pra notificar vocês aí Vocês que Não tem acesso A essas novidades Aqui Então é isso Se você gostou Deixe seu like Até o próximo vídeo Que vai sair hoje Às 5 horas E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri